Ai, um dia desde passado Fiquei desconfiado que é um violeiro marfiado Sou capaz de garantir Ai, que é um violeiro marfiado Ai, sou capaz de garantir Ai, na carteira ele me xingou De medo não assinou E a letra eu não conheci Ai, do jeito que eu interpreto Ele é um analfabeto E agora tem que me ouvir Ai, ele é um analfabeto Ai, agora tem que me ouvir Ai, porque não sou assassino Quando escrevo eu assino Estudei e aprendi Ai, seja cedo ou mais tarde Eu não me descer covarde Eu quero descobrir Ai, eu não me descer covarde Ai, eu quero descobrir Ai, fique ciente que eu não brigo Se quiser cantar comigo Apareça por aqui Ai, que eu sou um cantador educado E a peteca do meu lado Ainda não deixei cair Ai, violeiro sem educação Que da tábua esconde a mão Não vá dizer que eu corri Ai, terminando agora eu digo Me descurpe meus amigos Se alguém eu ofendi Ai, terminando agora eu digo Me descurpe meus amigos Se alguém eu ofendi Eu não me descer covardei Eu não me descer covardei Eu não me descer covardei Eu não me descer covardei